Fala torcedores do Flusão, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Fluminense em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Pensando na Libertadores, Eduardo Barros não perde tempo e expõe planos de Diniz para Fluminense X Cruzeiro. O Fluminense vira página após a derrota pelo placar de 4 a 2 para o rival Vasco e foca na sequência da temporada de 2023. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 20, diante do Cruzeiro, a partir das 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O grande foco do clube, no entanto, é o duelo da outra quarta, dia 27, diante do Internacional, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Logo após o Clássico, o auxiliar Eduardo Barros, braço direito do técnico Fernando Diniz, não perdeu tempo e confirmou o planejamento do Fluminense para o confronto com os mineiros. Mesmo ciente da importância do duelo com os gaúchos pelo principal torneio do continente sul-americano, o clube não pensa em preservar titulares na partida com o Cruzeiro. Sendo assim, os atletas que estiverem à disposição, devem ir para o jogo. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Flusão, obrigado! Continuando com a notícia. Nós temos uma semana aberta após o jogo contra o Cruzeiro. Obviamente que não vamos correr nenhum risco clínico pensando no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Mas a gente vai, sim, com os jogadores que estiverem à disposição, em boas condições. Com o melhor Fluminense que a gente puder levar para o jogo contra o Cruzeiro, garantiu Barros. Nos bastidores, o departamento médico tricolor se movimenta para tentar recuperar quatro jogadores importantes. O planejamento é contar o quanto antes com o zagueiro Felipe Melo, os meias Ganso e João Arias e o centroavante Germán Cano. Com a derrota para o Vasco, o Fluminense caiu para a sexta colocação no Brasileirão com 38 pontos. A distância para o rival Flamengo, que fecha o G4, é de apenas um ponto. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Flusão.